O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Deixou o marcador da saudade. Mandou por cima. Recebeu livre na ponta. Subiu alto e tocou de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Ele não pegou de cabeça na bola do jeito que queria, por isso que ela não entrou. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Para mim, a falta foi bem clara. Guilherme. Rodrigo. Wallace. Bola lançada para o ataque. Estava bem ali. Tomou a bola. Henriquez. Leandro. Ricardinho. Ricardinho. Fez o lançamento para frente. Meu Deus. Tentou o mais difícil e errou. E agora? Rodrigo. Meteu a bola para frente. E a defesa.